Salve família, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, se você não me conhece, eu sei me insistir Eu não estou suportando mais Se você não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa o like Que hoje é o vídeo dos MC Explorita, parte 3 Obrigada geral que tá curtindo aí meu trabalho, só tenho a agradecer Tamo de estúdio novo É, tá bom E o primeiro MC que eu vou falar aqui, ele já veio assim ó, da ponte pro mundo Já estourou em Floripa, tá bombando em Portugal, tá legando o nosso funk da melhor forma, na humildade E se você não conhece, quem será? Não sei MC Blade, MC Blade aí que tá com várias músicas top Com bum bum não para, com bum bum não para Desce, desce danadinha, sobe, sobe, só safada Desce, desce danadinha, sobe, sobe, só safada Ele tem meu respeito, minha humildade, moleque foda E é isso, se você não conhece o MC Blade Segue ele aí Acompanhe o trabalho do MC Blade Porque ele é foda Próximo MC O MC que é muito talentoso Que representa aí a Vila Aparecida Que tá com uma música que tem 10 mil visualizações É o MC LZ Moleque foda Se você não conhecia o MC LZ Vai lá conhecer que o Guri é muito bom Bom pra caralho Quica devagarinho no macetinho que tu gosta Quica devagarinho no macetinho que tu gosta Quica devagarinho no macetinho que tu gosta Próximo MC Que é conhecido assim Como o menino que não namora Diretamente de Floripa Tu achou que eu ia sofrer Achou que eu ia chorar Acabou de lançar um trampo foda Se você não conhece sabe quem eu tô falando Quem será? MC Cauê Então segue aí MC Cauê O moleque tá representando aí em Floripa Agora o som da hora E é isso família Próximo MC Um MC Um MC Zika Um MC foda Um MC que tá na pista E moto-coça Que merece meu respeito É o MC Russan Gente quem não conhece o MC Russan Vai lá deixa o like Compartilha aí com os amigos O som do cara Que é foda pra caramba E aí ó Só porque eu moro na favela A mãe dela nunca me dá uma moral A família dela Não aceita isso Só porque eu moro dentro da favela E sou envolvido O próximo MC que eu vou falar aqui É um guri que canta muito Ele tá com vários sons conscientes Vários conscientes pesados A outra letra da hora Entra na mente Que é o MC Dom 48 Vale a pena conhecer Beleza família Próximo MC O MC tá começando agora O guri tá correndo atrás Tá com vários sons pra lançar foda Já lançou uns também Que eu gostei pra caramba Da hora É o MC RN gente O lequinho foco É foco Tá começando agora Agora a nós tá pesado Dando rolé pra cair pra lá Mas nós não guarda mágoa E agora ela tá descendo Capé Pega pros maloca Sobe e desce Capé Quem gostar do MC RN Compartilha aqui esse vídeo Ou então curte Deixe um comentário E é isso Outro MC top de Floripa Que já tá na cena Um tempão Que é o MC Vinho Ah não Sete do DJ Oliveira Aí vai acabar com tudo Só pontaço nego Olha só Ó E aí MC Vinho Você tá aqui nesse vídeo Galera pediu Teu trampo é foda Moleque zica Representa aí a quebrada E é isso Gente é muito MC Que tá mandando pra mim Fazer o vídeo aqui Só que Eu vou fazer vários vídeos Com o nome de todo mundo Que tá pedindo E eu peço que vocês Compartilhem o vídeo Curtam se gostar E tamo junto Paga, 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 paga A tua família DJ Vinícius John Que comanda a putaria Paga, 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 paga